Paz do Senhor Jesus para o seu coração, para a sua vida. As matrículas no Colégio Batista Getsemane estão abertas. Glória a Deus por isso, viu? Que bênção. Nós tivemos que ampliar depois dessa questão de eu afirmar aí que essa frase que rodou o mundo, né? Menino é menino. Menina é menina. Homem é homem, mulher é mulher. Isso viralizou aí e a gente tem ido aí em muitos lugares aí, pessoas de todos os países, a grande maioria me ligando, perguntando por que isso? Porque eu só afirmo que está na Bíblia Sagrada. Deus abençoe vocês. Olha as matrículas. Tivemos que fazer mais sete salas amplas, lindas. Tem vaga para o seu filho. E veja aí uma chamada do Colégio Batista Getsemane e depois do Seminário Teológico Coenonia. Lembrando que temos cultos todos os dias às nove da manhã, todos os dias às quinze horas e à noite vários cultos. Vamos ter agora o encontro de atletas, né? Deixa eu ver o dia certinho aqui, o retiro de atletas. Ah, está acontecendo, dia oito e nove, o retiro de atletas com o nosso querido Chuaio, com a Estefânia. Olha que legal, está aí, dia oito, nove e dez. Então, muito bom, muito bom o encontro dos atletas com Cristo, cuja reunião é sempre na segunda-feira. E a Clínica da Alma, dia 15 e 16, 15 e 16 de outubro. Quantas coisas boas, hein? Que legal, muito bom, muito bom ter vocês aqui participando. Glória a Deus pela sua vida. Vamos lá, assistam aí. Existem valores que são para toda uma vida. O Colégio Batista Getsemane é uma escola confissional onde ensinamos e prezamos não somente o presente da criança, mas também o seu futuro. Menino é menino, menina é menina, Deus nunca erra. Enquanto você pode decidir, decida por seu filho que ainda é criança. Matricule-o, enquanto há tempo, preparando-o para uma vida de prosperidade, de vitória e de compromisso com Deus e com a família. A partir de quatro meses, até o ensino médio, tem vaga para o seu filho. Colégio Batista Getsemane, uma grande estrutura e estacionamento para mais de 400 veículos, uma escola que preza pelos ensinamentos sagrados. Matrículas abertas, ligue já. Atenção futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Coenonia 2022. Matrículas abertas. Perspectiva Bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Coenonia 2022. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Coenonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue. Trinta e um três quatro quatro oito nove oito nove oito ou nove oito meia milhão um trinta e nove vinte e dois. Igreja Batista Jetsêmani. Jesus ressuscitou por mim e por você. Conferência de cura interior. Curados para amar. Espiritualidade e saúde mental. De dez a doze de outubro na Igreja Batista Jetsêmani. Rua Cassiano Campolina 360 Dona Clara. Belo Horizonte Minas Gerais. Preletores Jorge Linhares. Luiz Henrique. Luciléia Gonçalves. Francis Bittencourt. E Alexander Costa. Participe. Conferência de cura interior. Curados para amar. Entrada franca. Informações. Trinta e um três quatro quatro oito nove oito nove oito. Realização. Igreja Batista Jetsêmani. Gostaria de falar com vocês em Atos capítulo dezesseis. Versículos dezesseis em diante. E aconteceu que indo nós. Quer dizer, os apóstolos. Também o apóstolo Paulo. E também Lucas. Versículo dezesseis. Nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. A qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós. Clamava dizendo. Estes homens são servos do Deus Altíssimo. E vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo já irado, indignado. Voltando se disse ao espírito maligno. Em nome de Jesus Cristo. Eu te mando. Retira-te dela. E aquele demônio. Aqueles demônios na mesma hora saíram. Vendo os seus senhores que se lhes desfizeram a esperança do lucro. Agarrando em Paulo e Silas. Os arrastaram até a praça. Na presença das autoridades. E levando-os aos pretores. Aos delegados. Disseram estes homens sendo judeus. Perturbam a nossa cidade. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Porque somos romanos. Levantou-se a multidão. Unida contra eles. E os delegados rasgando-lhes as vestes. Mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites. Os lançaram no cárcere. Ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O que é minha palavra hoje? Minha palavra é a preocupação. Que nós devemos ter com as pessoas aprisionadas por Satanás. Dia desse eu exortei uma pessoa muito querida nossa. Mas que fez a igreja repetir. Eu amo tal classe de pessoas e cidadãos deste mundo. Então ele disse assim, numa conferência aqui. Igreja, repita comigo. Eu amo os homossexuais. A igreja repetiu. Porque a igreja é uma bênção. A igreja repetiu. Era um pregador de fora. Mas deu um peso muito grande. Porque ele falou só de um grupo. Os homossexuais. E eu depois peguei a palavra. No final da palavra dele disse. Não, a igreja não ama somente os homossexuais. A igreja ama também os militares. A igreja ama também os policiais civis. Irmãos, não ama só homossexuais. A igreja ama também os que trabalham na área médica. A igreja ama também os educadores, professores. A igreja ama também os meninos de rua. A igreja ama também os empresários, aposentados. A igreja ama todas e quaisquer pessoas. Só que a igreja não pode se silenciar diante da ação maligna. Indiferente se é homossexual, se é lésbica, se é ladrão, se é maravilhoso, se é gente boa, se é santo. Não pode se silenciar diante do pecado. Do aprisionamento de satanás. Então, não tem uma classe específica. Mas parece que dá ibope falar que ama homossexual. Então, o assunto é do momento. E aí, depois, eu particularmente exortei. Ele concordou e reconheceu que errou. Ele disse, olha, eu tenho um amigo. Ele falou do público da igreja. Eu tenho amigos homossexuais. Eu tenho amigos que vivem juntos, casados, entre aspas. Eu digo aqui, homem com homem, mulher com mulher e tal, tal, tal. Tudo legal. Eu disse, olha, no final para ele. Isso, se você quiser ser o cara legal, o cara é gente boa, eu vou te dizer que você vai ser diferente de Jesus. Jesus, porque Jesus, ele acusou o diabo, ele desmascarava o diabo. Mas se eu quiser ser o cara legal, eu vou ficar com meus amigos que bebem, que prostituem, que roubam, que são gente boa também, pessoa legal. Mas que é, por exemplo, o indólatra. Mas que, por exemplo, é a pessoa que falsificou a assinatura do pai e da mãe. Ou também o gente boa, que leva as cestas básicas para os asilos. Aí, Jesus não seria crucificado. Jesus estaria até hoje, entre nós, sem ter ido para a cruz. Sendo ele eterno, ele viveria também na sua época, porque ele era um cara legal. O cara legal é o cara que agrada todo mundo, é o camaleão. Ele não prega o evangelho, ele está no meio de ímpios, ele fica ali com o ímpio. Ele está no meio de pessoas que fazem coisas boas, ele é um dos que fazem coisas boas. No Natal, está se aproximando. E não há um confronto, ele não confronta a pessoa com a verdade do evangelho. E o que nós lemos nesse texto aqui, é que o apóstolo Paulo estava pregando, pregando a palavra de Deus. Acabamos de ler aqui, em Atos 16. E ali naquele lugar, tinha uma jovem que dava lucro aos seus senhores. Paulo poderia ter chegado naquela cidade. Olha, que legal. Ah, vocês têm uma garota aí que... Não, Paulo, indignado, libertou aquela mulher, falou claramente com aquele demônio, saia dessa jovem. E aí, olha o resultado. Ela dava grande lucro aos seus senhores. Ela dava grande lucro. Eles viviam dela, como Satanás faz, transforma a pessoa num cavalo e usa, né? E aquilo incomodou o apóstolo Paulo. Eu estava anotando aqui, alguns homens que eram evangélicos, né? Por exemplo, Martin Luther King. Ele se revoltou contra o tratamento que era dado para os negros nos Estados Unidos. E ele não concordou com aquilo. Ele deu grito. E ele disse, olha, o que me preocupa não é o grito dos maus. O que me assusta é o silêncio dos justos. Então, ele sendo um pastor batista, começou a pregar. Tem que libertar. Então, eu na minha família, se eu quisesse ser um sujeito legal, o cara, gente boa, lá no prédio do banco onde eu trabalhava, na Caixa, eram 1.300 funcionários no prédio em três turnos, né? Eu era, por um tempo, o cara legal, o gente boa, né? Até o dia que eu fui batizado, fui revestido do poder do Espírito Santo. E aí, eu comecei a confrontar meus colegas de trabalho. Comecei a pregar para eles, lógico, procurando ser um bom funcionário, mas pregando para os meus chefes, dando Bíblia de presente. Então, eu já não era um cara muito legal. Mas eu era o sujeito verdadeiro. Porque, através da minha vida, Deus era glorificado. Jesus Cristo libertou os colegas meus. Então, quando eles tinham os problemas, eles vinham falar comigo. E aí, eu disse para esse servo que veio ministrar aqui na igreja, eu falei, ó, se você quiser ser um cara legal, todo mundo vai te achar gente boa. Porque você não vai confrontar ninguém. Um apóstolo Paulo estava ali naquela cidade, e ele poderia agradar todo mundo. Jesus Cristo poderia dizer para os saduceus, fariseus, para os sacerdotes, olha, vocês estão todas gente boa. Não, Jesus Cristo, ele foi pregado na cruz por causa do nosso pecado, mas porque ele também falava, raça de víboras, filhos do diabo, vós sois filhos do diabo, que é o pai da mentira. Olha aí, ele acusava, ele, vocês que não têm pecado, atire a primeira pedra nessa mulher, se era fragrante adultério, cadê a mulher? Vocês discriminam uma mulher, vocês acabam com a mulher. O pecado dos outros incomodava Jesus. Ele dizia, vocês são como sepulcros caiados, fazem lindas orações na praça. Vocês são maravilhosos aí nas palavras, mas entram nas casas das viúvas e tomam dinheiro. Isso aí foi gerando uma revolta. Quem sabe você que está me assistindo agora, você é o cara legal, né? Você não fala nada da verdade. E tem pessoas morrendo do teu lado, tem pessoas possessas do teu lado, você não dá uma Bíblia de presente, você não faz uma oração. Então, uma pessoa tem dor de cabeça, vem te contar que está com a enxaqueca, com a dor de cabeça crônica, e você fala, não, isso passa, vai ali, toma um comprimido, toma ali algumas gotinhas de um remédio ali e tal. Quem sabe você sabe que tem do teu lado um adulto, um ladrão, um bandido. Quem sabe tem alguém ali louco, alguém que foi abusado sexualmente, e não é hoje uma pessoa envolvida sexualmente de forma pecaminosa, porque ninguém lhe pregou a verdade, né? Está lá indo para a prostituição, para a casa de massagem, produtério, para tudo e quanta coisa. Mas você é o cara legal, você é o gente boa, está deixando essa pessoa ir para o inferno. Veja esse texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo, ele faz isso que Martin Luther King diz aqui, olha, o que me preocupa, o que me assusta, não é o grito dos maus, o que me assusta é o silêncio de quem conhece a verdade. E ele guerreou, por isso custou a ele ser assassinado. Mas a história mudou, através da vida de Martin Luther King, a história, o tratamento dos negros americanos, ela foi mudada para melhor, e o negro passou a ser respeitado, com discriminações, sim, com humilhações, sim, mas muito menos. Assim também, poderia dizer de Nelson Mandela, na África do Sul, num país de brancos, ele ficou preso 29 anos, por quê? Porque ele guerreou contra a lei do apartheid. Então o que assusta, é que existem cristãos que não salgam onde estão, não são luzes onde estão, e deixam as pessoas perdidas, deixam a pessoa acender uma vela para as almas, deixam a pessoa ir lá para a parecida do norte, deixam a pessoa adorar uma imagem de escultura. Ele é o cara legal, ela é a mulher legal na família. Ah, ele é respeitador. respeitar, é lógico que é obrigação, eu respeitar todas as pessoas, todas as religiões, eu tenho que respeitar todos eles, mas por outro lado, eu tenho que expor o que a Bíblia diz, eu tenho que pregar, se eu fui salvo na minha família, é porque o Senhor, através da minha vida, quer salvar toda a família. Se eu estou lá no meu trabalho, como eu tinha lá 1.300 colegas de trabalho no banco, eu tinha uma responsabilidade, eu jogar futebol com eles, tudo legal, fazia parte, mas eu não perdia oportunidade, que a Bíblia diz aproveitar as oportunidades, e prega o Evangelho. Pregue a tempo e fora de tempo. Agora existem pessoas cristãs que são como camaleão, igual o apóstolo Pedro, ele estava no meio dos judeus, ele era judeu, ele estava no meio dos ímpios, ele era ímpio, e o apóstolo Paulo, que era novo convertido, exortou a Pedro e falou, Pedro, não está certo isso, você está tomando a forma de que, de onde você está? Assim tem muitas pessoas, que são crentes, mas tomam a forma do mundo, em Romanos capítulo 12 está escrito, não vos conformeis com este século, foi o que aconteceu com Mandela, ele guerreou, saiu, e se tornou o presidente da nação, e acabou com a lei do apartheid, que é a segregação racial. Hoje, eu e você, temos esta responsabilidade, onde nós estamos, mudar, libertar, sua mão é a mão de Jesus, seus olhos são os olhos de Jesus, seus ouvidos são os ouvidos de Jesus. Às vezes tem alguém do teu lado aí, que está indo já há cinco anos num psicólogo e não tem libertação, está indo há dez anos num psicanalista e não teve libertação para ele, está indo no centro de Macumba, talvez está aí destruído com a idolatria, e você não fala nada, cadê sua boca, será a boca de Jesus. Jesus falou com a mulher samaritana, se você crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água da vida. Então, seja você um ganhador de vidas para Jesus. Paulo custou a ele, levando aos pretores, estes homens sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber. Qual o costume? De abusar dos outros, transformar as pessoas num cavalo, olha, e com isso, olha, rasgando-lhes as vestes, mandar açoitá-los com varas. Custou a Paulo, por isso que ele foi açoitado, porque ele falou a verdade. Eu quero orar por você. Convide alguém para vir à igreja, apanhe alguém em sua casa, venha aqui nos cultos da Getsemane, se não der para vir aqui, vai a alguma igreja perto da sua casa, mas leve um amigo, use esse carro, use sua vida, para que através da sua vida, vidas sejam libertas e transformadas pelo poder de Deus. Quem ganha almas para Jesus, vidas para Jesus, sábio é. Pai, toma esta vida que me assiste agora, que me ouve, e que Atos 1,8 se cumpra na vida dela. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Belo Horizonte, quanto em Minas Gerais, quanto no Brasil, e até os confins da terra. Que Deus te abençoe, que você entenda esta palavra. E assim, se é para um americano, sereis minhas testemunhas em Los Angeles, serem minhas testemunhas em Miami, também toda a América do Norte, na Europa e pelo mundo. Deus te abençoe, te espero aqui na Getsemane, em nome de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto